Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, hoje não vai ter vídeo assim, um clássico né, eu tô só mostrando aqui rapidinho pra vocês porque estamos aqui dando um trato nas miniaturas, olha como tá ficando lindo hein, é, com poliflor aqui, dando uma geral, tá torcendo a nós, aê rapaziada, ó, olha como tá cheio de pó, ó, eita, tá dando uma geral, minha esposa tá me ajudando também, então infelizmente hoje não vamos fazer vídeo tá, vou mostrar rapidinho como tá o estado do outro lado lá, aí ó, essa parte aqui, vou botar um flash pra vocês verem ó, já foram limpa, ó que chique, essa parte aqui foi minha esposa, graças a Deus, tô com uma preguiça rapaziada, um desânimo nesse calor, que só Deus, essa aqui foi ela, essa aqui fui eu que limpei, quer ver o estado? estado? Tá estado de calamidade rapaziada, olha o pó disso aqui ó, quer ver o estado de calamidade? verdade, ai que vergonha, olha isso, eita como tá poluído rapaziada, olha aí, então imagina, hoje vai até a noite aí, limpando tudo isso aí ó, olha, ó, diferença, tudo cheio de pó, ó, mais uma vez, olha a vergonha, ó, eita como tá cheio de pó rapaziada, ó, é, fazia uns seis meses que eu limpava as bichinhas, então infelizmente hoje, tô mostrando aqui pra vocês, tá praticamente sendo um vídeo né, ó, aqui ela já limpou, pra entrar as 1x18, essas aqui também já limpou, graças a Deus, temos que limpar aqui as mini rapaziada, faz um bom tempo, que eu abandonei elas aqui, não pode né, olha só, meu Deus do céu, que escândalo, é isso aí rapaziada, um vídeo mais explicativo aí pra vocês, mas, qualquer coisa eu solto um outro amanhã, ou sábado, a gente coloca o vídeo aí do quadro coleções, que tá bem legal, hein, um vídeo bacana aí, será que eu dou spoiler pra vocês? Eu vou dar um spoiler que é do Carlos Maurício, pronto, vai ser um vídeo legal, abraço galera, ficou com Deus, tchau, tchau, Fui! Olha só que maravilha, hein, esse tá limpinho, ó! Tchau, 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 tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.